Todos os anos o Senhor produz esse livro, então qual a importância de estar preparando as pessoas para esse período da Páscoa? A Páscoa é a festa mais importante da vida da Igreja. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo há de voltar. E a Páscoa é como uma espécie de aniversário de batismo de todos nós cada ano. Ora, com essa importância da Páscoa, merece que todos nós nos preparemos bem. Quando eu escrevo cada ano o livro do Retiro Popular, já são 20 anos, o meu desejo é que nós possamos efetivamente oferecer um caminho, um roteiro simples para a preparação da Páscoa. E ver-se como as pessoas estão interessadas. Porque cada ano chegamos a cerca de 80 mil exemplares do Brasil e em outros países do mundo que querem fazer esse Retiro Popular, que é uma proposta de um tempo maior de oração todos os dias, de uma prática da caridade, da penitência e da fraternidade durante a quaresma. E aí E aí